A gente está com vários projetos para se tornar realidade, mas já começamos com vendas de materiais, que é a camisa Projeto Bandeirão. Todo o valor arrecadado dessa camisa, a gente vai para esse projeto, como também em dias de jogos, a gente vai estar passando QR Codes, meninas também com as vendas de materiais, esses QR Codes aqui que vocês estão vendo, vai ter também na arquibancada. Toda a ajuda vai ser já enviada para esse projeto Bandeirão, para logo mais a gente estar com ele de ponta a ponta na geral. A gente começou com a ideia, então juntou todas as torcidas, toda a parte que faz, e com esse projeto, para a gente trazer novamente para o Mar Branco, para a arquibancada. Já somos a maior da arquibancada e vamos ter o maior Bandeirão também, de uma ponta alta na geral. Então, quem puder fazer a sua contribuição, tanto pela venda de nossos materiais, nosso Instagram oficial também está aberto direct para todas as informações, e também uma ajuda que vai ser passada por QR Codes de vendedores e alguns pontos de loja, vendendo material também. Vai ser toda a ajuda para o nosso Bandeirão. Então, em 60 mil, é um valor que tem, assim, mais ou menos, eu não posso estar confirmando, um valor total, mas é de 60 mil. Porém, essa ajuda, no Instagram oficial, lá sempre tem todas as prestações de conta, de como está o andamento do valor arrecadado. Então, também, quem puder lá estar seguindo a nossa página, pode estar seguindo, vai estar lá, oficial, e lá vai ter as informações do valor que já temos a arrecadar e que precisamos arrecadar, em todas em questão de material e contribuições. Então, quem quiser dar a sua contribuição, pode estar procurando, tanto pelo direct do nosso Instagram oficial, como também indo na nossa loja, também, da Torcida Jovem do Galo, que lá está também vendendo material e fazendo as contribuições, tá?